Olá, gente! Voltei para fazer a terceira parte desse bordado, que é esse aqui, ó. Tá bom? Vamos lá, vamos fazer a terceira parte. Ó, eu vou precisar aqui de uma vez e meia, tá? Ó, eu troquei a cor, ia fazer com outra cor, ó, uma vez e meia, tá? Só que eu coloco sempre um pouquinho a mais, tá? Eu coloco quatro dedos a mais. Eu gosto que sobra bastante, eu gosto bastante de espaço. Uma vez e meia e quatro dedos em um. Se vocês quiserem diminuir e depois diminui, tá? Mas, uma vez e quatro dedos. Uma vez e meia e quatro dedos. Ok, ó, vamos começar aqui. A gente vai pular aqui, ó. Ó, uma, duas, três. Na quarta eu vou pegar um, dois, três, quatro pontos. Eu acredito que seja quatro. Ó, quatro pontos. Peguei quatro pontos. Agora, o que que eu vou fazer, ó. Aqui tem um ponto, ó, na diagonal. Vou pegar esse ponto. Ok? Subindo, tá, gente? Ó, pra cá. Na diagonal. Vou voltar aqui, ó, novamente aqui na diagonal. Vou fazer um V. Ó, tá? Aí, peguei aqui o ponto pra fazer a voltinha aqui, ó, pra fazer o Vzinho. Aí, eu vou pegar mais um ponto, mais dois, três pontos, ó. Ok? E aí, eu vou puxar. Ó. Ok? Ó. Novamente. Para aqui, ó. Um ponto aqui. Pego um ponto. Novamente aqui, ó, desce. Agora aqui, vou pegar um ponto. Aqui eu peguei três, ó. Um, dois, três, né? Aqui no começo. Agora aqui, eu vou pegar esse ponto e mais um ponto, ó. Dois pontos. Ok? Novamente, ó, aqui. Um ponto. Vai descer aqui agora, ó, e vai pegar... Novamente, um ponto e mais um ponto. Um ponto. Novamente, aqui, ó, um ponto. Um ponto. Ó. Desce aqui novamente, pega aqui, ó, dois pontos. Dois pontos. Opa, saiu. Dois pontos. A gente vai fazer aqui, ó, quatro vezinho desse, tá? Ó, já tem aqui um, dois, três. Falta mais um. Ó, um. Agora aqui, gente, ó. Um, dois, três. Aqui é o quarto, né? Quando for fazer, é, completar o quarto, aí já pega os três pontos, ó. Um, dois e três. Esses três pontos, ó, vou mostrar aqui. Aqui, ó, tem que ficar, esse aqui do meio, tem que ficar na direção aqui, ó, da pétala, tá? Ó. Deixa eu levar bem de pertinho. Então, aqui, ó, pra completar a quarta, o quarto, o quarto vezinho, são quatro. Um, dois, três, quatro. No quarto, pega três pontos. Esses três pontos, quando for pegar, ele tem que tá, a metade dele, aqui, ó, o meio, na direção dessa pétala, tá? Se não tiver na direção, alguma coisa aconteceu no começo, aí tem que desmanchar e fazer novamente, tá bom? Ó, três pontos. Esses três pontos, ele vai ficar aqui, ó, né? Aqui, ó, um, dois, três. Aí, agora, aqui, ó, daqui pra cá, daqui, até chegar, vou fazer a mesma coisa aqui, ó, um, dois, três, quatro, tá? Esses três pontos é pra separar um motivo do outro. Ó, um. Aqui, pega um ponto, mais um ponto, dois pontos. Aqui em cima, é só um ponto, ó, aqui, ó, nessa direção aqui, gente, ó, deixa eu mostrar de pertinho, tá vendo? Um ponto aqui, ó, ok? Então, vamos lá. Ó, aqui. Agora, aqui, ó, é esse ponto. Esses dois pontos aqui, gente, também, tem que ficar na direção, ó, aqui tem um ponto, aqui tem outro, olha só. Ó, fica aqui um de um ladinho, o outro do outro, tá? Se deu certo aqui, ó, vai dar certo até o final. Dois. Três. Três, ó, um, dois, três. Agora, eu vou fazer o quarto. Ó, aqui. Pra completar o quarto, eu vou pegar esse ponto aqui e mais dois, ó, três pontos. Ó, na direção. Ok? Ó, aí, vou subir aqui, fazer mais quatro. Um, pego dois pontos, ó, aqui, pegar um ponto. E aqui, ó, dois pontos. É simplesinho, mas tem que explicar. Ó, tem que ter paciência também, viu, gente? Se não tiver paciência, não consegue. Tem que ter paciência, amor, gostar, querer aprender. Ó, tá vendo? Aqui, ó. Um, dois. Ah, é, já era pra ter pego aqui, ó. É três, tá? Aqui, eu peguei dois, era pra pegar já os três. Um, dois, três. E aqui, ó, dois. Um, dois. Um. E aqui, dois. Ó, já fez três. Um, dois, três. Falta mais um. Um. Agora, aqui, ó. Como não tem, ó, aqui eu vou fazer os três pontos, tá? Um, dois, três. Um, dois, três. Aí, vai completar os quatro. Ó. Aqui. Vamos fazer. Pegar um ponto aqui. Aqui é só um, tá, gente? Ó. Agora, a gente vai pegar aqui, ó. E vai sair fora, porque eu não vou fazer mais. Vou pegar esse ponto. E vou, ó. Dois, três e quatro. Quatro pontos. Ó. Sobrou, tá? Que eu coloquei um pouco a mais. Eu coloquei quatro dedos a mais, tá? Eu vou tirar o que eu coloquei a mais. E aí, vocês colocam só uma vez e meia, tá bom? Coloquei a mais, porque eu gosto de colocar a mais. Agora, eu vou fazer o outro lado. Esse aqui, ó. Tá? É... É a mesma metragem, tá bom? Uma vez e meia, então. Tá? Ó. Deixa sobrar um dedinho. Uma. A metade é aqui, ó. Ó. Pera lá, deixa eu tirar aqui. Ó. Deixa aqui sobrar um dedinho. Passa um pouquinho aqui, ó. E aqui também, aqui fora também, ó. Tá? Na metade também. E corta. Ó. Uma vez e meia. Deixando sobrar um dedinho. Ok? Gente, eu não vou virar o trabalho, tá? Se vocês quiserem virar... Ok. Pode virar. Deixa eu colocar aqui a fita. Se não quiser virar, pode fazer sem virar mesmo. Mas vamos virar, né? Ou não. Vamos fazer assim, né? Porque a gente tem que aprender a fazer dos dois jeitos. Entendeu? Então, aqui, ó. Eu vou pular, ó. A mesma coisa aqui, ó. Aqui foi um, dois, três, né? Aqui também, ó. Um, dois, três. No quarto, eu vou pegar aqui, ó. Dois, três, quatro. Quatro pontos. Se você quiser virar, vira, tá? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer pra cá, ó. Ó, gente. Aqui, ó. Tem que ficar na direção desse. É daqui, ó. Deixa eu pegar a caneta. Tá vendo? Ó. A carreirinha aqui. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Não foi, ó? Aqui também, ó. Um, dois, três, quatro. Mas tem que pegar na mesma carreirinha. Tá? Ó, vem aqui e aqui, ó. Vai dar certo, tá bom? Aí, acho que eu vou virar, né? Fica mais fácil pra eu ensinar. Vou virar, tá bom? Virei o trabalho. E vamos fazer aqui. Ó. Um, dois, três. No quarto, vou pegar quatro pontos. Melhor, né? Mas quem quiser pode fazer do outro lado. Agora não precisa virar, não. Aqui. Aí, agora aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa, ó. Vou fazer uma voltinha aqui. Ó. Ó. Pronto. Aqui, ó. Voltinha. Agora, aqui, os três pontos. Ó, onde vai ficar os três pontos, gente, ó. Presta bem atenção. Eu vou pegar aqui e aqui, ó. Dois e três. Ó. Tá? Aqui, quando a fita vir aqui, ó. Vai fazer a voltinha. Tá bom? Os três pontos, ó. Onde fica? Ó. Ok? Agora aqui, vamos fazer um, quatro, vezinho. De cabeça para baixo. Ó. E aí, vai pegando dois. É a mesma coisa aqui, ó. Como fizemos aqui. Tá? Um. Dois. Aqui, ó. Pega um aqui e dois. Um. Pega dois pontos. Pega dois pontos. Um, dois, três. Aqui é o quarto. Aí, o quarto, eu vou fazer isso, ó. Vou pegar aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. Dois e três. Ok? Olha só. O carro de propaganda passando, gente. Ó. Quatro. Um, dois, três, quatro. Agora, eu vou passar para cá. Fazer novamente quatro. Olha o carro de propaganda, gente. Nunca mais tinha passado aqui. Aqui, eu vou fazer quatro, tá? Pega aqui. Aqui. Aqui é dois. Tem que prestar atenção aqui, ó. Um, dois, três. Agora, aqui, o quarto. Ó. Pronto. Para completar o quarto, vai pegar aqui, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Vem aqui. Aqui. Opa, peguei só um, é dois, tá? Dois pontos que pega aqui. Um. Aqui é dois pontos. Dois pontos. Um ponto. Dois pontos. Dois pontos. Dois pontos. Um. Aqui, ó. O terceiro. O terceiro. Aqui, ó. Ponto. Vai ficar bem aqui, ó. Na direção do pezinho da folha, tá? Terceiro. O terceiro ponto, não. O ponto do meio. Que aqui tem três, ó. Um, dois, três. Aqui o do meio. Se não ficar, aí, tem que desmanchar e começar tudo novamente, até dar certo. Dois pontos. Ó. Eu não gosto, tá vendo? Eu coloquei uma vez e meia. É, eu gosto de colocar um pouco mais. A fita fica muito ruim pra trabalhar. Essa primeira aqui, ó. Eu tirei os quatro dedos que eu tinha colocado a mais. E aqui eu coloquei uma vez e meia. Aqui eu coloquei uma vez e meia e quatro dedos. Aqui eu coloquei uma vez e meia. E é o mesmo bordado. Acrescentei pra não dar muito trabalho pra poder ensinar. Mais uma vez e meia dá. Apertado, mas dá. Ó, três e quatro. Aqui, ó. Vamos passar aqui. Pega dois, três. Tá vendo? Ó, dá, mas dá apertado. Ó, não gosto. Ok? Eu aconselho colocar uma vez e meia e quatro dedos. Ó, agora aqui. Como eu não vou fazer mais, né? Eu vou sair fora. Aqui, ó. Eu ficho os três pontos aqui na última. Agora eu vou fazer aqui um vezinho de cabeça para baixo. E vou pegar aqui um ponto. Eu vou pegar o restante dos pontos agora, ó. Um, dois, três, quatro. Acho que foi quatro. Deixa eu ver, ó. Vou conferir, ó. Um, dois, três, quatro. Quatro. Então, tem que sair fora aqui com quatro. Pra ficar tudo igual. Entenderam, gente? Ó. Uma vez e meia e quatro dedos. E aqui, uma vez e meia. É o mesmo bordado. É a mesma metragem. Ó, uma vez e meia. Sobrou. Claro que sobra, ó. Mas eu gosto de colocar muito mais do que isso. Mas dá. Uma vez e meia dá. Aqui e aqui. Olha só que lindo. Olha. Ok? Bem bonito. Ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, a sobra aqui das fitas. É que eu não vou cortar agora. Agora aqui. Como que eu vou fazer? Coloquei quatorze centímetros aqui. Aqui, ó. Tem uma, duas. Conta daqui, ó. Daqui. Uma. Não daqui. Pode ser também. Mas eu gosto de contar daqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Daqui vai dar três, ó. Uma, duas, três. Tá? Então, o que que eu vou fazer? Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Uma, duas, três, quatro. Aí eu vou tirar isso aqui fora, ó. Tá? Eu vou tirar isso aqui fora. Eu prefiro. Agora aqui, ó. Essa faixinha, ela não é tão larga, tá? Eu vou dar a metragem dela certinha aqui pra vocês. Pra trabalhar é quatorze centímetros. Pra trabalhar com ela. Pelo menos a primeira, né? Que fizer a primeira. Aí quando eu vou fazer a segunda, aí você já coloca a metragem certinha. Só na altura. O comprimento continua. Eu gosto de cortar bem certinho. Olha, eu tirei duas carreirinhas aqui, tá? Aí, tirei. Eu gosto assim. Tá? Então, ela ficou aqui com... Deixa eu ver aqui. Eu vou medir com essa coisa aqui mesmo. Ó. Ela ficou com... Doze centímetros. Doze centímetros. Não, não chegou. Deixa eu ver se eu tirei mesmo. Espera lá. Deixa eu conferir. Ah, uma carreirinha e meia. Tirei uma carreirinha e meia. Por isso que tá sobrando aqui doze e meia, ó. Treze. Doze e meia, tá? Ó, doze e meia e sete. De largura aqui, ó. De altura. E olha aí que linda. Olha que amostra. É a mesma, tá? Ó. É a mesma. Ok? Gente, espero que gostaram. Que entenderam. E quero dizer o seguinte, que quero desejar uma boa entrada de ano, do ano de 2023 para todas nós, com muita saúde. Que o ano, se esse ano foi bom, que o ano que, se o ano de 2022 foi bom, que o ano de 2023 seja melhor ainda. Com muita saúde, né? O que tem que ter primeiro lugar é a saúde. E desejo para todas nós e para o mundo inteiro. E até o próximo ano de 2023, se Deus quiser e Ele quer. Tá bom? Então, ficam todos com Deus. Que Deus permaneça em todos os lares. Saúde para todos. Amém. Amém.